Olá, internet! Vamos falar junto. Tá, então 3, 2, 1... Olá, internet! Você não manda em mim, você não manda em mim. Tá, sabia! Olá, internet! Fala aí agora. Rafinha, me conta aí como foi fazer esse filme com esse bando de imbecil. Cara, foi muito desagradável. Eu imagino. Eu passei muita fome, porque servia um pouco a comida. Eu tive muita vontade de mijar e tinha pouquíssimos banheiros, porque a gente tava num hotel. Eu até comecei a pensar que não tem banheiros. Sim, não tem. Cara, foi muito legal, porque eu visualizei juntar uma turma que, de alguma forma, tem alguma proximidade comigo. Porque toda a galera que tá nesse filme, ou eu me aproximei, ou eu conversei, ou eu fiz o oito minutos, ou... São uma galera que eu admiro, também sou fã deles, assim. E vocês já terão muita entrevista hoje? Nossa, amiga, já aguentam mais. Qual é a resposta que vocês não aguentam mais dar? Como foi a experiência de fazer um filme? Ah, vocês não são atores. Agora, você pode responder de verdade. Como é que foi viver a experiência? Foi muito legal. Filha da mãe. Foi muito legal. Foi uma experiência, meu anjo. Cato, é uma diária. Para, né, Foquinha? Queria saber, se eu participasse do filme, que papel você me daria? Tem um papel de uma menina que vende o corpo. Ai, que maravilha. Minha cara. Não. Você faria bem o papel da Gabi, que é a Fabi, no vídeo. É uma menina que não gosta de youtubers. Não que você não goste de youtubers, eu apenas acho que você faria bem o papel. Ah, gostei. Ok. Aceitaria. Fica de cair pro internet de filme, o dois. Dois. Agora, a gente já tem uma relação, a gente já gravou junto. Vamos lá, pro desafio aqui. Eu quero ver o qual você conhece os youtubers. Você nunca vai fazer perguntas que eu não sei. Não existe isso. Eu trouxe aqui frases de youtubers, pra ver se vocês sabem quem são. Não, vamos saber. Primeiro, eu acho que tem algum karma com bosta. Alternativa A, Cossiello. Alternativa B, Christian Figueiredo. Alternativa C, Muka Muriçoca. Caralho, eu tenho que escrever, eu posso falar. É, eu posso falar. Porque também eu vou escrever e vou mostrar você do meu lado. Não é que eu tenho uma competição e outras pessoas estão com a louça. Então, eu tenho outras pessoas, pode deixar do lado. Entendi. Deixa isso aqui, claro. Ela trouxe um negócio que eu não vou usar. Júlio Cossiello falou isso. Nossa, que é que Christian Figueiredo vai falar bosta em vídeos dele, que é pra criança. Não dá dica, você tá competindo. Ah, foi mal. Os dois por Cossiello, por quê? Porque é isso, mas é escatológico. Eu já vi ele falar muita bosta. Então, eu achei que fosse... Eu acho que o Cris não ia falar de merda. É óbvio. E aí, o Muka talvez, mas o Muka também sempre queria não pegar todas as menininhas aí. É verdade, ele não ia falar uma coisa dessas. Mas quem falou foi Christian Figueiredo. Ah, não! O Figueiredo não tem karma com bosta. O cara tem uma puta velhinha. Pois é. O cara é límpico, a brilha. Eu vou falar pra vocês que eu acho que eu tenho algum karma com bosta, né? Desculpa, Cris. Eu subestimei a sua capacidade de falar assim. Quero perguntar o que que tá acontecendo contigo, Xixi. A gente vê o Christian todo fofo lá, mas eu resgatei. Pois é, ele quase pegou uma amiga minha, sabia? Mentira. O cara é o Martins. Beijo mal. O cara é muito cuzão. Mas aí ele ficou tipo doce com ela. Ah, ele não pegou porque ele não fez. Que ela louca. Tô solta, vai. Eu tentei, falei, põe o dedo no meu cu. Alternativa A, Felipe Neto. Alternativa B, Vitor Meniel. Alternativa C, Rafinha Bastas. Foi eu mesmo. Ah, não! Deixa eu apagar. Ah, não, amor. Foi você mesmo? Foi o dedo do cu. Foi a primeira vez que o menino tentou uma bela. Foi Rafinha. Eu ia apagar e ia colocar C. Comigo. Eu ia apagar e ia dizer, não pode. Não, mas eu ia colocar C. Porque eu lembro do Rafinha falando. Que tentou dar o cutuco lá, não presta. Eu tentei. Você tentei. Eu tentei, falei, põe o dedo no meu cu. Mas, velho, chegava perto e eu... É. Por preconceito. Vou te falar que é por preconceito. É lógico que é, porque você pode botar o dedo no meu cu. Eu não gosto de brincar com a minha bunda. Alternativa A, Felipe Neto. Alternativa B, Vitor Meniel. Alternativa C, Cauê Moura. Bom, dos três, eu acho que o Cauê Moura é o único que não brinca com a sua. A sua bunda. Mas eu acho que quem disse isso foi o Vitor Meniel. Não, foi tal. Não! Inclusive, no vídeo com você e com o PC. Ah, não! Eu não gosto de brincar com a minha bunda de mulher, cara. Aí o pessoal fica reclamando de youtuber, que youtuber é tudo babaca, que é uma profissão de gente babaca. E a gente reclama. Sendo que a própria galera do YouTube tá fazendo babaquice. Então, vamos fazer menos babaquice. Alternativa A, Irmãos Pio Louco. Alternativa B, Cellbit. Alternativa C, PC Siqueira. Eu acho que é... Foi. Puta, foi o PC Siqueira. Foi. Foi. Fácil, vai. Cauê. Vamos! Não, PC, para de dar discursinho. Para de cagar regra. PC é tão meu brother. Cagou, cagou regra agora. Deixa a galera fazer merda mesmo. Youtube é isso, faz merda, fecha. Quando eu vejo os youtubers, a gente só... Eu não sei se que eu vou clicar naquilo lá, exatamente o que eles estão falando que é. Ou se eles vão fazer de trouxa de novo. E daí o pessoal depois fica reclamando de youtuber, que youtuber é tudo babaca. Aquela profissão de gente babaca, né? Que fica com vergonha, não sei o que. E a gente reclama. Mas sendo que a própria galera do YouTube tá fazendo babaquice. Então, gente, vamos tentar fazer menos babaquice. Você tava criticando a coisa do sensacionalismo ali do... Ah, isso? Da Thumb. Deixa fazer, deixa fazer. O bacana na internet é o cara poder fazer até merda. Os caras que se besuntam de Nutella. Outro dia eu vi um vídeo do cara do de Nutella. Fala, olha que merda que estão fazendo. Mas o que você quer? Que a pessoa declame Mário de Andrade? Pois é. Deixa brincar, fazer merda. Já pensou? Mal entrou um pinto e já saiu um bebê de dentro de você. Alternativa A. Polado. Minha soja não é isso aí. Alternativa B. Kéfera. Alternativa C. Whindersson. Quem foi? Ah, copiou o meu. Ah, que fusão. Copiou, copiou. Kéfera. Tá você? Errado. Tá vendo? Quem foi? A própria mulher, você vê o que aconteceu com ela, né? Ele falou, eu preciso parar de falar da Kéfera. Ele é um maníaco, velho. Ele é tão explosivo, né? Aquela lá, caraca. Que contexto que ela falou aí? Ela tava falando sobre primeira vez, sobre cuidado pra me engravidar, pra não ter doença sexualmente transmissível. Tá vendo? Você achou que era uma bobagem, mas era uma lição de vida que ela tava dando. É uma lição de vida, tu viu? Entendi. Cuidado também com gravidez, pelo amor de Deus. Já pensou? Mal entrou um pinto, já sai um bebê de dentro de você? Minha filha, segura essa periquita. Caso com o Cossiello, pego o Felipe Neto e mato o Whindersson. Alternativa A. Ná Cardoso. Alternativa B. Madu Magalhães. Alternativa C. Bibi. Ná Cardoso fala de cabelo, que eu só vejo falar de cabelo. É Bianca Rosa? Boca Rosa? Não, a Bibi é... Boquete Rosa! A gay. Nenês, um abraço ao Bibi, gente. Ah, tá. A letra C? A Bibi? É. Ah, foi fácil essa, né? Madu Magalhães foi o que falou. Bebe, Bebe. Que é uma gamer muito fofinha. Eu não sei quem é. Não sabe? Preciso me informar um pouco melhor. Por que ela mata o Whindersson? Aquela bruta pra ela. Tem que matar alguém, né? Deu o vídeo dela. Tinha que matar alguém, combi, mata o caso. Não, eu quero que plêmica, meu amor. Eu tô com a gente com a plêmica, meu amor. Eu gosto muito do Felipe Neto. Eu gosto muito dos três assistidos. Gosto muito deles. Mas eu acho que o caso com o Júlio, o Felipe Neto e o Mato o Whindersson. Desculpa. Vamos lá, próxima. Chutei meu pé. Tô muito irritada. Vagabunda. Alternativa A. Foquinha. Alternativa B. Tássia Alcoléia. Alternativa C. Dani Russo. Você não seria tão prepotente de botar uma frase sua nisso. Então eu já tirei. Droga. Foquinha? Você acha que eu falo isso? Essas coisas? Ah, não sei. Eu achei legal você se colocar aí no meio. Você não esconde isso. Só que ela fez isso pra gente. Ela fez o hábis com o pata. Ela falou, vou botar meu nome aqui. Eles acharem que eu tô querendo falar de mim. Mas eu não tenho nada a ver com o nome dele. Foi a Dani Russo. E a Dani Russo por quê? Ele não sabe. A galera que não é que faz uma playlist funk. Tá, e você derraia a Passa Coléia. É a pessoa mais fofa do YouTube. É. Foi sério. Eu acho que foi Dani Russo. Não. Passa a Coléia. Falou ele. Seu. Chutei meu pé. Eu tô tipo... Tá muito irritada. Eu tô muito irritada. É... Vagabunda? Vamos lá. Próxima e última. Usar aparelho não é um programa pra beijar. Mas ela sabia. Então ela mandou eu sorrir. Colocou a língua dela pra fora. E passou um dos meus dentes. Em cima do meu aparelho. Alternativa A. Pede. Alternativa B. Luba. Alternativa C. Resende. Mas o que que essa mulher tava fazendo? Tava limpando o aparelho do cara antes de beijar. Para que tem um feijão aqui. Deixa eu tirar. E foi lá. Caralho. Eu acho que foi... Bom, o Luba, eu imagino que não seja. Por motivos que você já sabe. Ted. Porque o outro fala de games. E só põe a moeba no rabo. Então eu acho que foi... Foi o Resende. Hum... Calma. Resende. É. Tu falou Luba, botou Luba e falou ela. Não, Ted, Luba e Resende. Eu achei estranho isso. Luba com ela. Mas tu falou no Zé no feminino Luba. Foi o Luba assim. Primeira vez que eu fico com a menina. Olha eu zumbando. Olha eu zumbando. Zumbando, querida. Isso foi uma pegadinha da sua parte. Ah, querido. Por isso que ele então resolveu nunca mais ficar com menina na vida. Pode ser. É tipo um trauma. Quando a pessoa lambe o aparelho do outro, você fala, pô, talvez o homem seja mais bacana. Não entendo? Porque no lugar dele eu também teria feito essa migração. Total. Turma, foi horrível, foi molhado e eu usava aparelho. Não que isso, usar aparelho não é um problema pra beijar. Mas ela sabia, né? Ela viu que eu usava aparelho. Ela sabia disso. Então ela mandou eu sorrir. Aí eu, ah, oi. Ela colocou aquela língua dela pra fora e passou nos meus dentes. Em cima do meu aparelho. Tipo. Desculpa, cara. Eu ganhei, né? Desculpa, Kefra, que eu falei pra ela que falou, né? O Victor errou tudo, né? Você acertou alguma? Não, acho que você acertou uma que vocês falaram juntos. Não lembro agora. É perdoa, né? Não é? Perdoa. É, perdeu. Um beijo pra todo mundo do canal da Foquinha. Depois de você, então, o Victor, casa, pega ou mata? Conselo, Felipe Neto e Whindersson. Mato, Felipe Neto. Caso com o Conselo, porque ele é muito engraçado e muito gente boa. Eu acho que casamento é amor, entendeu? E fico com o Whindersson, que é só uma vez que eu faço e fico de olho fechado mesmo. E você, Cauê, tem que responder agora. Tem que responder? Tá, beleza. Eu casaria com o Júlio porque ele é meu brother, então teria que, né? É o amor. Eu também quero comer ele também. Eu acho que eu comeria o Whindersson pra tentar dar um golpe da barriga e ficar rico. Boa. Com ração. E aí, por sobra, eu mato o Felipe Neto. Se bem que eu acho... É, talvez eu comeria o Felipe Neto porque eu acho que ele gosta, tá ligado? Não, tô brincando.